O Teu Amor Coração, Sagrado Coração O Teu Amor me envolve, o Teu Amor me protege Peço o meu porto seguro, o melhor lugar de estar é no Teu Coração Sagrado Coração O melhor lugar é estar no seu coração, Calhão? Mas quem é essa música? É do Samuel Do Samuel? Da dupla Rinaldo e Samuel Ah, que legal O melhor lugar é estar no seu coração, né? Eu tenho pedido para Deus me dar o dom para cantar, será que Ele vai me dar? Não precisa Você não canta tão mal assim, né? Quando você canta junto com todo mundo Eu estou brincando O Padre, mas a gente está falando O Renatinho canta, o Padre Renatinho canta? Lá da Diocese de Santo André? Canta, canta bonito Canta, claro que canta Nossa, canta lindamente Canta, canta bem Melhor do que eu? Estou brincando Diferente Diferente Viu, eu estou brincando Claro que ele canta Olha que absurdo Desculpa, Padre Renato Claro que o Padre Renatinho canta Ele vem aqui, aliás Sim, e ele teve na Diocese de um dia aí Falando para todas as secretárias e secretárias paroquiais Cantou e encantou a todos Sabe que a mãe dele vem muito aqui Dona Jacira Porque a mãe dele é mais sua paroquiana que Deus É O Padre, essa história do melhor lugar estar no seu coração É tão interessante assim Porque as pessoas, às vezes, elas se afastam da igreja Por uma série de questões, né Vai estudar, vai trabalhar Acho que igreja é lugar de gente mais velha Ou isso E de repente elas voltam, né Tem aquela música linda, acho que é do Parizezinho Alô meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava Senti saudades tuas e acabei voltando aqui Mas quando a gente pensa nesse melhor lugar É tão interessante quando a pessoa, ela volta para a igreja Ela começa a estar mais próxima de Deus de novo E ela sente a felicidade que estar perto de Deus nos traz Imagina o padre que celebra, que traz Jesus todos os dias Quando você está triste, com um problema Aí naquele momento, assim, ao sentir a presença de Deus Você pensa, o melhor lugar para estar é estar no seu coração O nosso final de semana aqui, Xalita, ele é muito puxado, sabe As missas que nós temos no sábado, no domingo Os romeiros que chegam Que vem gente do Brasil todo, né Do Brasil todo Os piraporanos que moram aqui, que trabalham aqui, que vêm no santuário também O estado de São Paulo passa por Pirapora do Bom Jesus A cada domingo, nas missas Você é mais ou menos um governador Praticamente, praticamente Eu dou aqui, estou brincando, imagina Mas de fato, eu fico impressionado, por exemplo Vem gente de Lins, de Marília, de Limeira Aí vem gente até de Lorena Até de Cachoeira Paulista Até de Pindamonhangaba De Taubaté, daquela região toda São José dos Campos O estado passa de fato por aqui Então o final de semana é muito puxado E as pessoas, o senhor sabe disso Você tem que estar sempre bem para as pessoas As pessoas querem você sempre bem Sorrindo, com o rosto bem descansado e tal E às vezes o lado físico da gente se cansa também O físico da gente se cansa É impressionante, Xalita Quando eu chego aqui Que eu entro e venho celebrar a missa Eu beijo o altar e começo a missa A missa, a Eucaristia Ela tem um poder de dar uma força nova para você Que é como se você não tivesse cansado nem um pouco É como se você estivesse Celebrando a primeira Eucaristia A única Eucaristia Então realmente Estar no coração do Senhor Estar na presença de Deus Refaz as nossas forças Renova o nosso vigor A nossa esperança Tem domingo que eu penso assim Nossa, como é que eu vou rezar a missa das 19 horas Estou tão cansado Quando eu chego É como se eu estivesse rezando às 7 da manhã Que eu tivesse acabado de acordar Estar na presença de Deus Faz toda a diferença na vida da gente A pessoa que vai para o médico A pessoa que vai para a cirurgia A pessoa que vai buscar uma nova chance de trabalho A pessoa que vai para a universidade Se a gente se coloca na presença de Deus Com aquela simplicidade que a gente falou lá no comecinho do programa Como atitude de fé As coisas mudam na vida da gente Isso nos alimenta E é interessante assim Eu viajo muito por causa de palestras E em alguns lugares fora do Brasil Eu não conheço a língua Eu estive recentemente na República Tcheca Na Áustria Para palestra também E eu não falo tcheco Enfim A República é uma língua mais parecida com o alemão Na Áustria fala alemão, não fala? Fala Eles têm um dialeto É muito próximo do alemão Não é bem alemão Que distância você foi da Áustria? Fui para Viena Cidade linda e tal E aí eu fui à missa lá Todo lugar que eu vivo à missa E naturalmente não entendi nada Mas assim Primeiro que as músicas eram lindas Eu acho que eu fui num dia Era um domingo Tinha uma coisa especial Tinha um coral Eles explicaram que estava tendo um especial Mas eu não entendi nada Mas o coral era lindo Mas assim Aquele momento da consagração É a consagração Mesmo quando você não compreende as palavras Não importa a língua É a presença de Jesus E aí você se emociona mais E fica pensando Em todos os lugares do mundo Nesse momento A padre celebrando missa A presença de Jesus Ali naquele momento E é aquilo que nos alimenta Que nos fortalece Isso é tão importante E é importante Eu digo isso Tem famílias que acompanham A gente É importante assim Quando os pais Eles vão à igreja E os filhos Começam a ir juntos E vão se acostumando Não é se acostumar Porque é uma coisa dolorosa Então eu tenho que me acostumar Não Mas é o bom sentido Aquilo começa a fazer parte da minha vida Eu me sinto bem com aquilo É claro que tem gente Que vai à missa Que xinga todo mundo Briga com todo mundo Parece que a missa Não valeu nada Não tocou dentro dele Mas quando a gente permite Que a oração nos transforme A gente sai cada vez Um pouco melhor Cada missa que a gente vai Cada momento de oração Cada conversa com Deus Do nosso jeito Até quando a gente fala assim Para Deus Por que o Senhor não me atende? Os santos fizeram isso Os santos questionaram Deus Claro Por que o Senhor não me atende? Santo Tereza chegou a falar Agora eu entendo Por que o Senhor tem tão poucos amigos Olha como que trata os amigos Ela caiu da charrete Caiu numa lama Estava indo para uma missão E a charrete Uma missão É Santo Tereza é formidável Santo Tereza é dável Aí ela sente no coração Deus dizendo assim É assim que eu trato os meus amigos Ela responde Por isso que o Senhor tem tão poucos amigos Isso mesmo Mas é esse sentido da nossa vida Esse sentido da vida Exatamente isso mesmo E é tão interessante Eu costumo sempre dizer Eu já disse aqui no santuário Várias vezes Eu digo Sempre que eu posso Eu digo Se alguém me pergunta assim O que você mais gosta de fazer como padre? Porque padre faz tantas coisas Visita doente Dá unção Vai no velório Vai no hospital Batiza a criança Faz casamento Tanta coisa que o padre faz Mas o que eu mais gosto de fazer É celebrar a missa É celebrar a eucaristia Presidir a eucaristia E às vezes as pessoas falam Nossa o Senhor falou para mim Eu falei Não, não falei para você Eu falei para mim Porque o ouvido Os ouvidos mais próximos da boca É o da gente mesmo Então eu preciso ouvir primeiro Aquilo que eu estou falando Então é tão lindo Quando as pessoas descobrem isso Esses dias eu fiz uma experiência Bem bacana Eu fui num bairro aqui em Pirapora Chamado Paiol Paiol 1 É um bairro muito populoso também Nós temos uma comunidade lá Nossa Senhora Aparecida E aí os jovens insistiram Vamos lá em casa Estamos reunidos lá Vamos lá jogar um truco com a gente E tal Isso, aquilo Fui Lembrei de São João Bosco São João Bosco dizia assim O Senhor sabe jogar truco? Um pouquinho eu sei O Senhor sabe também? Eu sei Temos que jogar então Convidar o Gregório O Geraldo E vamos marcar um jogo Mas aí Deixa eu dizer Aí o São João Bosco dizia assim O Senhor sabe Porque o Senhor tem uma alma salesiana E o São João Bosco dizia A gente tem que entrar pela deles Para sair com a nossa Para conquistá-los Eu fui E não cheguei falando assim Vocês vão na missa Vai na missa amanhã Não falei nada Simplesmente vivi com eles Convivi com eles Isso no sábado Naquele dia eu ganhei muito Naquele dia eu ganhei muito De verdade Aí até o menino falou Não acredito que eu estou perdendo Para padre Estou no fim de carreira mesmo No domingo Eles estavam todos na missa Mas eu não falei Vai na missa Então é tão bacana isso É o jeito A mãe também não pode Eu assim Não sei o que o senhor pensa Mas tem mãe que fala Não pode obrigar É Eu me lembro de uma vez Quando tinha um programa de rádio Até uma ouvinte Falei assim Eu não sei o que eu faço Mas todo domingo Que eu volto na missa Eu brigo, brigo, brigo Com meu filho Eu brigo, brigo Aí ele não vai Então talvez um dia Que o senhor parar de brigar Brigar com ele Ele começa aí Claro Ele deve pensar assim Poxa, minha mãe sai da missa E briga tanto Que resolveu a missa Exatamente A Deus A gente não pode Nem por puxão E nem por empurrão Mas por atração É tão bonito Quando você vê O coração de uma criança Atraído por Deus O coração de um jovem Atraído por Deus Aqui em Pirapora Tem até alguns aqui Acólitos Crianças Meninos e meninas Novinhos Que servem o altar Com um zelo Tão bonito Os romeiros Que vêm de perto E de longe O povo aqui de Pirapora Enfim A fé Nos coloca na presença De Deus E quando permitimos Que a fé Seja de fato Essas asas Que nos conduzem Na presença de Deus A vida a gente muda Não é que os problemas Desaparece Porque não desaparece A vida da gente Aqui na terra Xalita Nunca vai estar 100% bem Tudo resolvido Tudo em ordem Nunca Nunca Mas a fé nos faz Continuar vivendo Enfrentando E acreditando Que amanhã Poderá ser melhor E será de fato Como diria o nosso amigo Carlos Dumont de Andrade No meio do caminho Havia uma pedra Havia uma pedra No meio do caminho Então pedras no caminho Sempre existirão Aí depende da gente Como é que eu encaro a pedra Sento, fica chorando Olho para a pedra E esqueço o caminho O problema da pedra É quando você Só olha para a pedra E esquece que tem um caminho imenso A pedra é um pedacinho Ali no meio do caminho Olha o resto Além da pedra Que bonito E o caminho tem que ser caminhado E caminhado com fé Na simplicidade E o senhor está feliz Aqui em Pirapora? Muito feliz Professor Xalita Está fazendo 10 meses Que eu estou como pároco Aqui do santuário O nosso bispo de Ocesana Dom Vicente Costa Até brinco O bispo que todo mundo gosta Todo mundo gosta Aliás eu já falava isso Para ele lá no Paraná Quando nos conhecíamos lá Trabalhamos juntos lá E assim O pessoal pergunta Mas você se acostuma Em cidade pequena? Eu me acostumei Tão bem aqui em Pirapora Que a sensação que eu tenho É que eu nasci aqui Eu sou um piraporano Nasci aqui Eu vou para São Paulo De vez em quando Fazer algumas coisas Mas eu gosto De voltar para Pirapora Gosto de estar aqui E gosto de morar aqui É um lugar fantástico A beleza A fé A fé nessa imagem Essa imagem Aquela imagem famosa Do etiomo Eis o homem Eis o Cordeiro de Deus Eis o Senhor Que tira o pecado do mundo E eu até acredito Xalita Que esta vinda Tão numerosa De Romeiros Para a nossa cidade É a identificação Do sofredor Com o bom Jesus Que está ali amarrado Ele está chagado Ele está despido Coberto com manto Mas despido Mas em pé É a identificação Com o sofredor E as pessoas Encontram nesse bom Jesus Essa imagem Que foi encontrada Em 1725 Imagina só Quantos anos faz E que tem atraído E continua Você não era nascido Ele é nosso amigo Filho do céu Filho do céu Teu amor me faz vencer Teu amor me faz exercer Sou filho do céu Filho do céu Filho do céu Teu amor me faz vencer